Pijama, escova de dentes, sapatilhas, fato de banho... Já estão aqui! Estou tão animada que preciso de... GRIDAR! Vou passar o fim de semana com a Mia e a sua catolinha Daisy na sua caravana cookie! Nunca vi ajeito de caravana e estou muito ansiosa! Ai! Não sei o que levar! Vamos percorrer toda a Cookie Springs! Vamos à montanha, à praia... Espera! Preciso do protetor solar! Ai, que nervos! Mostro-vos a caravana da Mia! Adoro o descapotável da Mia! E não é apenas perfeito para rebocar a caravana! Também é possível desatralá-lo para ir à cidade ou às compras! É demais! E agora, espero que estejam sentadas porque vais delirar! É incrível, não é? Tem de tudo! A cozinha está completamente equipada! E se não estiveres a cozinhar, podes convertê-la num escritório! Ideal para enviar postais aos amigos ou fazer um post! A cama é muito confortável! E vou-te contar um segredo! Tenho uma gaveta em baixo! É tudo tão especial! É tudo tão bonito! Lustres! Uma banheira de hidromassagem! E uma caminha muito fofa para a Daisy! A Mia disse-me que ressona um pouco! Mochila! Selfie stick! Ai, não me lembro qual é a cor preferida da Mia! É melhor alvar todos os vernizes! Mal posso esperar por contemplar as estrelas! Pedir um desejo e aquecer marshmallows no fogo! Vai ser tão divertido! Leves demasiadas coisas? Acho que exagerei um pouquinho! Na verdade, apenas preciso da minha amiga Mia e da sua caravana cookie para passar um fim de semana inesquecível! Tem de tudo! Mas isto sim vai comigo! É uma prenda para a Daisy! Até já, cookie lovers! Vemo-nos em breve!